Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a obra de Jequitibá, uma obra numerada de apenas 10. É uma obra que também pode ser feita em iluminada, tem duas versões e três tamanhos diferentes. Geralmente a gente trabalha em aço cortem ou em aço negro. Eu vou mostrar uma pra vocês agora que a gente está fazendo. Iluminada, inclusive, bem bonita. E o Jequitibá, pra quem não sabe, em Tupi é o gigante da floresta, né? É pra marcar essa imponência, essa grandiosidade. É o significado grande dela, assim. Eu vou mostrar pra vocês agora a outra que a gente está fazendo. Vamos lá. Essa daqui é uma Jequitibá que a gente está finalizando agora, aqui no ateliê. É uma obra em cortem negro e iluminada. É uma outra opção, né? Que a gente pode usar aí. Os acabamentos que a gente mais sugere nessa obra é mesmo o cortem negro e aquele cortem natural que a gente mostrou lá na galeria. E ela tem essa opção da iluminação também. Tá bom? Pode ser feito em outras cores, em outros tamanhos. E aí, qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato com a nossa equipe que a gente ajuda vocês. Tá bom? Obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.